O próprio esgoto do restaurante da Sanepar não pode aceitar do jeito que vem. A carga orgânica é tão alta que não teria como. Então eles teriam que pré-tratar o esgoto para depois lançar na rede da Sanepar. É aí que entra a atuação em conjunto que nós necessitamos muito de apoio. É um trabalho conjunto com os restaurantes, com a associação comercial do bairro. E principalmente focando nisso que o Paulo falou agora. A questão do resíduo não doméstico, ele não é tratado na Sanepar. Então ele tem que ter um pré-tratamento dentro do restaurante. Que é a separação dos resíduos sólidos, basicamente a gordura e óleos, óleos e graxas também. Esses resíduos tem que ser destinados para um outro tratamento do restaurante. Esses não podem cair na rede de esgoto. Veja só, se essa gordura, se esses óleos forem lançados na rede de esgoto no coletor. Essa gordura vai se acumulando na parede do coletor, por dentro. E vai diminuindo a seção até a obstrução total. Então, em hipótese alguma, esses resíduos sólidos de gordura podem ser lançados na rede de esgoto. É aí que, eu volto a frisar, é aí que a gente precisa fazer um trabalho forte junto com a associação comercial, com os restaurantes. Mas a gente precisaria de uma sugestão técnica, de como tratar esse material. Vocês oferecem essa orientação técnica? A orientação desses resíduos sólidos eu acho que a gente pode até buscar junto com a prefeitura. Nós temos que, talvez, até debater um pouco mais o assunto, a destinação desses resíduos óleos, graxas e gordura. Isso pode ser destinado com um referente orgânico, um lixo orgânico. Pois é, mas vocês teriam um desenho, uma orientação de engenharia? Nós não podemos entrar no mérito de dimensionamento. Porque senão nós não temos departamento para isso e não é a função do município também fazer isso. Aí cada proprietário de restaurante tem que contratar um profissional habilitado na área, certo? Na área de engenharia. E o que é um profissional habilitado? Como é que a gente vai saber que ele é habilitado? Contrata um bom engenheiro civil, um engenheiro civil que tenha um... Isso é que nem médico. Bom, a gente... Sanitarista também. Sanitarista também, certo? Engenheiro sanitarista que está nessa área. Quer dizer, o fórum poderia, talvez, junto com a prefeitura e a Sanepar, fazer uma avaliação de profissionais. Porque aí, fugindo um pouco da responsabilidade ética, vamos dizer assim, da prefeitura, o fórum poderia eventualmente avaliar. Talvez uma ideia, pelo que você está falando, o fórum, talvez, cadastrar profissionais e ele indicar profissionais. Cadastro de profissionais. O Arion está propondo aqui, inclusive, um debate, quem sabe a gente até fazer um seminário com os técnicos da prefeitura, da Sanepar, todos os técnicos que estão participando do nosso fórum. E eu me proponho, inclusive, a levar essa ideia ao nosso presidente, Alcides Dunker, e propor, junto com o Instituto de Engenharia, com o CREA, fazermos um trabalho realmente de orientação a essas pessoas que, às vezes, até querem, desejam dar um tratamento adequado aos seus dejetos e não têm essa orientação. Eu me sentiria como um cego no meio de um tiroteio, porque, pô, o que é um profissional habilitado? Como é que eu vou saber que o projeto é otimizado, é o ideal, né? Você sabe que essa é uma questão que cada profissional tem sua teoria própria, né? Eu participei de comissão até no Ministério Público e acabei me afastando até, porque cada um chegava e dizia uma coisa diferente. Então, como é que nós vamos saber? O que é a sociedade? Qual é a... Quer dizer, definir o efluente, pelo menos isso. Não precisa dizer como fazer. Dizer o seguinte, olha, o efluente tem que sair com a seguinte característica mínima, vamos dizer assim, ótima, né? A partir daí, se for melhor, tudo bem. Não pode ser pior que isso, né? Nós precisaríamos de uma orientação técnica objetiva, né? Que servisse de referência, senão a gente nunca vai se sentir seguro. Eu, como empresário, né? Se tivesse uma... Cuidado ali, se tivesse um restaurante, eu ficaria preocupado, porque você gasta uma fortuna. Depois pode chegar alguém e dizer que não funcionou? Como é que fica? Nós temos, a Sanepar tem o padrão de recebimento de efluentes domésticos, o padrão de recebimento de efluentes, que é efluentes domésticos. Nossas estações de tratamento foram construídas e tratam esgotos domésticos. E a gente não aceita esgoto industrial no sistema, porque ele prejudica o sistema de tratamento. A única forma de se lançar algum efluente não doméstico na rede de esgoto da Sanepar é pedindo autorização para a Sanepar e fazendo um pré-tratamento para que esse esgoto fique nas características de esgoto doméstico e que seja tratado na nossa situação de tratamento sem causar prejuízos a mesma. No caso de restaurantes em específico, que é o caso aqui, que é o, digamos assim, o problema da vez, nós não recebemos e não podemos receber gorduras, óleos, graxas, gorduras, de caixas de gorduras, principalmente de imóveis de atividade alimentar.